interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a reconstrução e a transferência de centros de saúde entre bairros do município de Belo Horizonte, sem a apresentação prévia dos projetos ao Conselho Municipal de Saúde e as comissões locais de saúde, sem diálogo com os usuários. Passa-se a terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Antes de nós chamarmos os convidados e convidadas dessa audiência, eu quero agradecer ao deputado João Vitor Xavier, que gentilmente marcou a audiência tão logo, nosso mandato solicitou ao presidente aqui da comissão, e agradecendo então a rapidez e a disponibilidade para que esse debate fosse realizado aqui na comissão de saúde. Então, deputado, muito obrigado pelo seu esforço e pelo agendamento aqui dessa nossa audiência. Essa audiência é requerimento de minha autoria aqui na comissão de saúde, da comissão de saúde, nosso bloco parlamentar é representado pelo deputado André Quintão, e quero também agradecer aos demais membros da comissão de saúde que votaram e aprovaram o requerimento, tornando possível a realização desta audiência. Essa é a minha segunda audiência do dia, e essa semana nós faremos quatro audiências públicas aqui na casa, e eu quero dizer por que que nós optamos por essa forma de atuação parlamentar, porque é essencial, primeiro que o debate aconteça, segundo, que as populações diretamente atingidas por determinados assuntos, possam dizer aqui o que pensam, o que querem, as perspectivas, então o poder legislativo é um lugar importante para que as demandas não só sejam trazidas por nós parlamentares, que cumprimos a função de representação aqui no poder legislativo, eu sou do Partido dos Trabalhadores a deputada mais votada na atual legislatura, e Belo Horizonte me deu a honrosa posição de continuar sendo a deputada do PT, deputada estadual mais votada em Belo Horizonte, o que reafirma os meus compromissos, não só com Minas Gerais, mas também com Belo Horizonte, pela importância de cuidar da nossa capital, às vezes a gente escuta alguém dizendo, mas é uma matéria municipal, por que que está discutindo na Assembleia Legislativa, porque tudo que é de interesse dos mineiros e das mineiras, interessa a Assembleia Legislativa, e é claro que de forma alguma, não é querer nem concorrer e nem substituir a importância, o importante papel desempenhado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tem aí todo o seu trabalho, autonomia, enfim, que cuida no âmbito do legislativo da cidade, mas a Assembleia precisa também ter a discussão que se relacionam com políticas municipais dos nossos 853 municípios, incluindo aí a nossa capital. Então, feitas essas considerações, quero também agradecer a confiança das comunidades que demandaram, disseram do problema, para que nós pudéssemos trazer o debate aqui à comissão pertinente, que é a Comissão de Saúde. Então, quero compor aqui convidando para fazer parte aqui dos nossos trabalhos, o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Ederson Alves da Silva, muito obrigada Ederson pela sua presença aqui conosco, seja bem-vindo. Convidar também o senhor José Carlos, que é morador do bairro Mariano de Abreu. Seja bem-vindo também, muito obrigada. Convidar também a Emília e Lídia dos Santos, que é a presidenta da comissão local do Centro de Saúde Marivanda Baleiro. Seja bem-vinda também. Cida, ela também, saúde também. Você quer que mais alguém acompanha mesmo? Eu acho que a do Centro de Saúde tem um problema. Convidar também a Aparecida Maria Oliveira, presidenta do Conselho Distrital de Saúde Nordeste. Bem-vinda aqui aos trabalhos da Comissão de Saúde, quase, que é a educação feita de manhã, né? Agora a pauta nossa é a saúde. Chamar também o Ivan, o Ivan Matheus Dutra, que é conselheiro do Conselho Distrital de Saúde Regional Leste e presidente da Comissão Local de Saúde do bairro Alto Veracruz. Seja bem-vindo também. Também convidar o seu Sebastião, que é membro do Conselho Distrital da Regional Leste, para compor a mesa aqui conosco. Seja bem-vindo. E a Edna Alves, que é usuária do Centro de Saúde Marivanda Baleiro. Seja bem-vinda também, Edna. Aqui? Por favor, seja bem-vinda. Mesa dos Trabalhos Composta, eu quero registrar que nós também convidamos a Secretária Municipal de Saúde de Belo Horizonte, para estar conosco, Cláudia Navarro Carvalho. Convidamos o Antônio... Convidamos também o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Antônio Pádua. E convidamos também o promotor, primeira promotoria de Justiça e de Defesa da Saúde, Nélio Costa Dutra Júnior. Eu tenho fé de que, em algum momento, nós ainda contaremos com a presença de algum representante da Secretaria Municipal de Saúde, né? Porque, de uma dimensão do porte da Secretaria, é evidente que não necessariamente a Secretária tenha condições de vir. Mas um representante que possa escutar as demandas, a participação pode ser virtual ou presencial, né? Essa ideia aí virtual possibilita uma participação mesmo que não podendo se deslocar até aqui a Assembleia Legislativa, porque o objetivo dessa audiência é também uma mediação, né? As comunidades e o próprio Conselho trouxeram demandas importantes e nós queremos, ao final dessa audiência, ver a demanda, as demandas encaminhadas. Nós faremos requerimentos que serão votados em outra reunião da comissão, que será, né? Presidida pelo presidente, com a composição dos membros da comissão, mas é importantíssimo que nós tenhamos esse espírito de avançar para resolver os problemas e trazer também a perspectiva da gestão. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde foi convidada a estar conosco. Eu vou passar primeiras considerações do Ederson. O Ederson é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Quero aproveitar, Ederson, e parabenizar o Conselho pela realização da conferência, foi a quinta, né? Quinta Conferência Estadual de Saúde Mental. Eu tive a oportunidade de participar da abertura dos trabalhos recentemente. Foi uma audiência, foi uma conferência muito representativa, muito necessária e as conferências, elas cumprem uma tarefa importante de trazer a sociedade para a definição da política pública, não é? Então, isso é um exercício da democracia, as coisas ficam mais de acordo com a necessidade da população quando você torna a decisão, né? Mais perto, sempre ali junto da comunidade. Então, parabenizar o Conselho pelo trabalho e te passo a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero agradecer a deputada Beatriz Serqueira pela audiência, que é muito importante essa audiência para escutar a população, para escutar as demandas do controle social de Belo Horizonte. Primeiro, fazer um resgate, porque nós estamos aqui hoje nesse centro de saúde. Em 2010, a cidade começou a discutir a necessidade de construção e reforma de alguns centros de saúde, deputada. E na época, o prefeito de Belo Horizonte era o Márcio Lacerda e o seu secretário de saúde, o Marcelo Teixeira. E foi feito um diagnóstico, então, que era necessário a construção e a reforma de 70 centros de saúde. E era necessário essas reformas para quê? Garantir um atendimento de qualidade para os usuários, usuários do sistema único de saúde, para os trabalhadores e trabalhadoras e também para os gestores. E a comunidade, todas essas comunidades aqui se movimentaram, lutaram para garantir a construção dessas unidades de saúde, que veio de muita luta dessas lideranças comunitárias, das comissões locais de saúde, dos conselhos distritais e do conselho municipal. A prefeitura, na época, queria colocar essas construções através das parcerias públicas privadas. Então, houve um grande debate com o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte e com os conselhos distritais, à época, inclusive se adequando ao projeto, porque nós defendíamos um sistema público sem a participação da iniciativa privada. Então, chegou um consenso das construções das docentes de saúde. Então, foi necessário essas construções e, quando o prefeito Alexandre Calil chegou à prefeitura de Belo Horizonte, ele resgatou novamente esse contrato das construções dos centros de saúde, que era necessário. Então, começou a dialogar com os centros de saúde e alguns centros de saúde, aonde estava prevista essa construção. Vou começar como exemplo do centro de saúde Mariano de Abril. Estava garantido a construção do centro de saúde Mariano de Abril no mesmo local aonde estava a unidade de saúde, que era um local de fácil acesso a todos os usuários e as usuárias da área de abrangência, na melhor localização do centro de saúde, aonde que atenderia todos os bairros, né, que é uma população ali de mais de 10 mil pessoas. Em diálogo com a prefeitura de Belo Horizonte, ficou definido, então, que seria construído no mesmo local. Inclusive, assinado no termo de construção dessa unidade de saúde, essa construção. Mas, a Câmara Municipal de BH, em 2019, aprovou-se o plano diretor, que considerou o centro de saúde Mariano de Abril numa área de mirante, então, não poderia ter construções acima de 5 metros de altura. Mas, só que o contrato tinha uma previsão legal, que esse caso dependente da necessidade, podia se adequar à realidade do centro de saúde para sua construção. Poderia, então, ser feito com um andar somente. E a comunidade tinha, tem até hoje, né, três terrenos com mais de dois mil metros quadrados, que foi apresentado à prefeitura de Belo Horizonte esses terrenos, que poderia construir com um pavimento ou até mesmo no próprio local aonde se enquadra a unidade de saúde. Mas, com a decisão arbitrária do secretário de saúde e também da responsável que estava conduzindo todo o processo, a comunidade reuniu, deliberou, rejeitou a proposta da prefeitura de Belo Horizonte, aonde estava indicando o terreno para ser construído, que é no bairro Casa Branca, longe dessa atual centro de saúde, assim prejudicando toda uma comunidade. Olha só o contraditório, senhora deputada. A comunidade e sua área de abrangência tinha mais de cinco mil pessoas cadastradas nesse centro de saúde. E aonde que a prefeitura indicou para ser construída essa unidade de saúde, só tinha 143 pessoas cadastradas, levando para um lugar de difícil acesso, ruas íngremes. Para essa população ser atendida, agora tem que pegar um transporte público. Olha, feriu todos os princípios do sistema único de saúde. Primeiro, temos o sistema único de saúde, equidade, tratar os diferentes de formas diferentes. descentralização. Decentralizar significa que o sistema único de saúde e as unidades de saúde tem que estar mais próximo da casa das pessoas, que as pessoas possam chegar perto, não necessitando de um transporte público. Se a atenção primária fosse dessa forma, então fazia um complexo de atenção primária no centro de Belo Horizonte, todo mundo pegava o transporte e vinha para o centro de Belo Horizonte, que era mais fácil o acesso a todos e a todos. Não, no sistema único de saúde, as unidades básicas de saúde tem que estar próximo das casas das pessoas, não necessitando de transporte público. Nós estamos passando por um momento difícil no nosso país, que as pessoas não têm condições de pagar duas passagens para ir numa unidade básica de saúde. Ou, às vezes, chega lá, a consulta não tem a consulta, tem que retornar e voltar em outro horário, aí são mais quatro passagens. Muitas pessoas não têm condições. Isso também não é o princípio do sistema único de saúde. Então, tinha a possibilidade de construir a unidade de base de saúde do Mariano de Abril no mesmo local, ou até mesmo naqueles terrenos apresentados pela comunidade à Prefeitura de Belo Horizonte. De forma arbitrária, senhora deputada, o secretário de saúde, mais o prefeito, mais essa gestora que chama Jomara, é isso mesmo, não é Jomara que estava conduzindo o processo, à época decidir de forma unilateral, sem aprovação do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, do Conselho Distrital da Regional Leste e da Comissão Local de Saúde. Não escutou os princípios do sistema único de saúde, que fala da participação social. Você colocou muito bem aqui, né, quando você citou a Conferência Estadual de Saúde, porque as conferências é uma forma de escutar a população, seus anseios e necessidades da comunidade para o sistema único de saúde. E os conselhos de saúde são construídos da mesma forma, que é uma forma de escutar a população de acordo com suas demandas e, importante estar garantido, é deliberativo, os conselhos de saúde são deliberativos. Inclusive, para executar a construção dessas unidades de saúde, foi necessária a aprovação do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, deputada. Então, só assim, o prefeito à época, que é o senhor Alexandre Calil, mais o secretário de saúde, poderia construir essas unidades conuentes do Conselho de Saúde. Como houve alteração no projeto, não passou novamente para o Conselho Municipal, que na qual nós rejeitamos, mesmo diante da rejeição do controle social, a Prefeitura fez de forma arbitrária, prejudicando toda uma comunidade da área ali de atendimento do centro de saúde. Senhora deputada, já que já construiu essa unidade, já está entregue à população, deixa lá para a comunidade daquela área que vai ser atendida, que fica próxima às suas casas, mas que agora mantém esse centro de saúde como anexo às áreas prejudicadas, aos bairros prejudicados. Então, o centro de saúde de Mariana de Abreu quer que o seu centro de saúde se mantenha como anexo. Inclusive, tem um em Belo Horizonte que nós precisamos averiguar, que é interferência política que garantiu lá como anexo. E os outros centros de saúde não, deputados. Então, a gente precisa verificar onde que ocorreu que manteve como anexo. Eu acho que precisamos agora de um estudo desses centros de saúde que estão aqui, que foram prejudicados pela Prefeitura de Belo Horizonte, manter, já que construiu, deixa construído lá para aqueles moradores que são próximos com a unidade de saúde, mas que mantenha os anteriores como os anexos para atendimento das áreas prejudicadas. Esse é o nosso encaminhamento aqui do centro de saúde Mariana de Abreu, inclusive o presidente está aqui, a comunidade está aqui, pode contribuir mais com esse debate. Então, assim, um sonho da comunidade, todas essas comunidades aqui, que eram um sonho, que lutaram e conseguiram garantir a construção, viraram um pesadelo para essas pessoas que estão aqui, que são lideranças respeitadas, né? Que são voluntários em seus espaços de atuação e conseguiram com grande dignidade e mobilizaram em várias... Porque antigamente Belo Horizonte tinha um orçamento participativo, né? Nossa cidade tinha essa mobilização de escutar as comunidades. Então, essas comunidades são que hoje participaram de muitas mobilizações do orçamento participativo, de outros espaços e conseguiram garantir essas construções. E diante disso, veio um prefeito, sem escutar essa população que está aqui hoje, de forma arbitrária, destruir esse sonho. Então, nós precisamos garantir esse sonho, no mínimo, com os anexos aí para essas comunidades prejudicadas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Ederson. Obrigada pela sua contribuição aqui no debate. Maria das Graças Silva Ferreira, presidenta do Conselho Local do Centro de Saúde Confisco, já chegou a estar aqui conosco. Bem-vinda. Convidar a senhora para compor a mesa aqui dos nossos debates. E passo bem-vindos também àquelas que chegaram agora. Nós demos início agora à audiência. Nosso primeiro convidado é o Ederson. Eu estava dizendo que nós também convidamos a Secretaria Municipal de Saúde, que até o momento não chegou. Mas que a minha expectativa é que a Secretaria nos escute e que a gente consiga a mediação necessária. Porque vocês estão trazendo questões muito concretas, muito reais. E aí nós vamos batalhar por respostas reais, concretas, que atendam ao que vocês trarão aqui durante o debate. Eu quero convidar o senhor José Carlos, que é morador do bairro Mariano de Abreu, para que ele também traga sua contribuição ao debate. Podemos? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é José Carlos, eu sou representante do Mariano de Abreu e hoje também eu sou presidente da Comissão Local de Saúde lá do Mariano de Abreu. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à deputada pelo espaço aberto, para que nós possamos falar, expor as nossas ideias, porque de uns anos para cá a gente está sendo cerceado desse espaço. A prefeitura não tem ouvido a comunidade, a população e tem feito as suas demandas do jeito que eles querem e a gente está ficando sempre cerceado desse espaço. Então a gente gostaria de agradecer por esse espaço, porque a gente possa falar, que a gente possa expor as nossas demandas. Eu gostaria começar fazendo um pequeno, contando um pequeno resumo da história lá do Mariano de Abreu. Eu sou morador do Mariano de Abreu desde a sua fundação. Eu fui com o Mariano de Abreu com 11 anos de idade e hoje eu estou com 48, há 37 anos a gente... E o atendimento médico era feito na escola estadual Walt Disney. Então era um médico, acredito que um clínico e um dentista. Posteriormente, a prefeitura alugou um imóvel na região, aonde passou o atendimento, mas as lideranças foram lutando até que o centro de saúde Mariano de Abreu fosse construído no endereço que ele era até o começo do ano. E passou por duas reformas, a terceira ela não aconteceu porque a prefeitura foi colocando empecilhos, pedindo documentos que a população não tinha, tem que alugar uma casa, precisa de TBI. Ah, mas foi a prefeitura que construiu, foi a Rubel que construiu, como que o morador vai ter esse TBI? Era a prefeitura que tinha que... Então a terceira reforma não aconteceu, porque não conseguiu alugar um imóvel. Posteriormente viria a construção do centro de saúde, que também não aconteceu, que a gente não consegue entender por que que foi tirado de lá. Como eu já disse, as lideranças foram lutando. Eu gostaria aqui de lembrar da Marisete, que a Marisete era uma liderança que pegava pesado mesmo e foi através dela que houve essa conquista do centro de saúde Mariana de Abreu. Por causa dessa saída do centro de saúde lá, ela perdeu a vida. Esse foi o gatilho que levou com que ela perdesse a vida, porque ela não suportou a saída do centro de saúde Mariana de Abreu, que era uma luta de décadas. O centro de saúde... Ah tá, o Ederson já falou aqui, então eu acho que não vale a pena voltar. Em 2010, as questões do centro de saúde, 2019, a questão lá do local ter sido definido como área admirante e, infelizmente, a prefeitura foi agindo monocraticamente e foi decidindo, passando por cima de todas as decisões das comissões e não acatou a decisão da comunidade. Aí é preciso salientar, porque, assim, algumas conversas que a gente tem, o pessoal fala assim, ah, mas o pessoal do bairro de baixo tinha que subir para o centro de saúde, eles também tinham que pegar ônibus. Mas o pessoal do bairro de baixo tinha uma conquista também do centro de saúde deles, que a prefeitura não fez. Então, o que ela fez? Ela pegou a verba do centro de saúde Mariana de Abreu e levou o centro de saúde Mariana de Abreu para o bairro vizinho. Então, tipo assim, olha, eu vou atender essa comunidade com a verba que é dessa aqui. E a gente não consegue. Vai explicar, ah, é uma estrutura muito boa, é, mas que está prejudicando. Hoje, como presidente da comissão local, a gente recebe demanda da comunidade, e a gente tem visto, assim, uma dificuldade muito grande, principalmente dos acamados terem acesso a esse atendimento. A gente tem casos lá de acamado que ficou três meses sem uma visita médica. Eu cheguei a ouvir na reunião da comissão que, ah, não, mas a enfermeira foi lá aplicar uma vacina. Mas isso não é um atendimento médico. Ela foi lá aplicar uma vacina, mas aquele atendimento médico que o paciente que é acamado, que precisa, tem paciente que está ficando três meses sem a visita de médico. Ah, vai uma enfermeira, vai fazer um curativo, mas a presença do médico, que era essencial, e essa semana eu ouvi na nossa reunião, ah, mas o médico é, não é obrigatório ele ir todo mês. Ah, mas o paciente adoece, aí liga pro posto aqui, fulano tá com febre. Ah, tem que ligar pro SAMU, há duas horas pro SAMU chegar. Ah, isso é um tempo razoável, duas horas. Eu acredito que quem tá doente, tá precisando de atendimento duas horas, né, é um tempo, eu não sei se é um tempo agradável ou não, sabe? Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, né, onde é que foram parar os recursos do Centro de Saúde Centenário? Acho que tem um rapaz que vai falar sobre o Centenário, ele vai, vai, falar melhor sobre o Parque Centenário. Por que que a PBH tem optado em não ouvir as comissões de saúde, né, tem tomado essas ações monocraticamente? E aí a gente tem um problema, porque o ano passado eu tive presente numa reunião lá na Regional Leste, com a nossa presidente Amarizete, e já tinha decidido que o Centro de Saúde iria sair do antigo endereço, né, que é o endereço antigo dele. E a gente, conversando lá, foi acordado que o Centro de Saúde, o antigo prédio, seria utilizado pra qualquer coisa da área da saúde. Mas esse ano nós descobrimos que a chave desse prédio, ela foi entregue pra Secretaria Municipal de Educação. E a gente questiona, não, mas é porque o prédio tá desocupado, a Secretaria Municipal vai ocupar, tudo bem, vai levar uma escola integrada, mas a gente tá lutando na justiça pra que o Centro de Saúde tenha um anexo ali. Eu acho que a Prefeitura deveria, pelo menos, respeitar e aguardar a decisão ser tomada antes dela entregar a chave pra Secretaria Municipal de Educação. E questionado lá no distrito, eles falaram, tipo assim, eles nem lembram da reunião que teve lá, que foi acordado, que esse prédio, ele deveria ser utilizado na área da saúde. E eu gostaria só de, pra poder, assim, não alongar muito, sugerir, será que não tá na hora de começar a dar uma olhada nesses contratos desse público privado, né, pra ver se isso tá tudo dentro de acordo, né, tá beneficiando a quem, se realmente tá beneficiando a população, né, se esses contratos tá. E uma última, uma última fala aqui, nós fizemos uma manifestação que foi a última no mês de julho, contestando a mudança, e aí eu tenho aqui só a resposta, né, a nota que a Prefeitura mandou, e eu achei muito estranho, é aquelas notas que já vem tudo preparadinha, bonitinha, mas eu gostaria de ler essa nota, se for possível, da resposta que falava da nossa manifestação. Rápido, tá, rapidinho. Eu vou só falar a última frase, né, em toda nota, no final a Prefeitura diz que é ela quem escolhe os terrenos. Qual que é a razão, então, da participação popular nas escolhas, se é ela que vai escolher no final, né, e é isso, aí eu agradeço. É, Carlos, eu que agradeço a presença e participação conosco, lembrando que nós convidamos a Secretaria Municipal de Saúde para estar aqui conosco também nesse debate, até o momento não chegou não, né? Tá bem, vamos, eu quero convidar para compor a mesa conosco, Antônio Pádua, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, seja bem-vindo, por favor, e quero convidar também a, chegou também para compor a mesa aqui conosco, a Edneia dos Santos, que é a Secretária-Geral do Conselho Municipal de Saúde, seja bem-vinda também, por favor, acompanha uma mesa aqui conosco. Quero passar as considerações agora, podemos ouvir a Emília, presidenta da Comissão Local do Centro de Saúde, Marivanda Baleiro, tem... Tem cadeira aqui, ó. Ah, tá, tudo bem. Aí você pode ver aqui, ó. Cadê a Emília? Olá, Emília. Ah, aqui. Por favor, Emília. Uns cinco minutinhos, pode ser? Pode. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde. Eu sou Emília, presidente da Comissão Local do Centro de Saúde Marivanda Baleiro, e tenho muita luta e muito sentimento do motivo deles ter retirado da gente o centro de saúde sem comunicar para a comunidade e deixou o outro antigo imóvel abandonado, agora emprestou o antigo o antigo imóvel para a educação sem comunicar a gente de novo, a comunidade não fica sabendo de nada, nós, como usuários e morador de lá desse bairro, parece que são ignorados pela prefeitura. Na época da mudança do centro de saúde, Pão Novo, que foi construído em outro bairro praticamente, porque a gente mora no bairro Pão Certo e esse centro de saúde ficou no Parque Real, onde tem muitos condomínios. Esse centro de saúde foi pedido para lá para ajudar o pessoal, os moradores do condomínio e deixar o nosso, que era para ser reformado, tem documento assinado pelo prefeito, ia reformar o nosso centro de saúde e deixar ali e construir o outro para os novos moradores. Aí essa conversa foi feita com o prefeito e o secretário. Todo mundo concordou. Quando chegou a época da construção, construíram, ficou pronto o prédio, aí foi a época da mudança. Chegou uma pandemia, aproveitaram o tempo da pandemia e fez a mudança escalada. Quando a gente ficou sabendo que ia mudar, que ia abrir o outro, a gente achou que era abrir só lá e tal, e deixar o outro para a gente cá. Aí quando ficou sabendo, já tinha levado os arquivos todos. Aí a gente tentou, fez carreata, fez manifestação, convidou alguém para ajudar, não valeu nada, pediu um diálogo com alguém da prefeitura, não quis nos receber. Então, a gente está sentindo abandonado, rejeitado pela prefeitura, como diz assim, ignorado, como se a gente não existisse. Está uma dificuldade muito grande, a gente fez um pedido também para que a linha de ônibus que passava lá fosse ampliada para levar algumas pessoas, porque tem cadeirantes, tem pessoas com mobilidade reduzida e idosos, andar uma distância muito longe, subir no morro, não deram ouvido a gente. Então, eu queria que se tivesse uma oportunidade de ser suspenso esse empréstimo que eles fizeram para a educação. A gente precisa da educação, sim, mas a educação já tem o espaço dela. Essa educação integrada sempre teve e tinha lugar para eles ficarem. Agora, depois que a gente pediu que queriam o anexo no lugar, eles emprestaram para a educação o imóvel sem nem comunicar a gente. A gente está, como dizem, não vale nada, está sendo jogado de um lado para o outro como se fosse lixo e o prefeito não está nem aí para a gente, a gente paga em porto, a gente mora e tem a vila lá embaixo também, que é muita gente. Só porque o pessoal são mais humilde, ainda teve uma fala do doutor Jackson, quando ele era secretário, uma fala de tipo deboche, que quando o prédio estivesse pronto, que era de primeiro mundo, o pessoal ia aceitar. Até parece que é primeiro mundo essa questão construindo, que para mim é um forno. Os funcionários ficam fritando lá dentro e dizem que nós íamos ser iludidos, porque era de primeiro mundo e aceitar esse massacre que eles fizeram com a gente. Para mim, foi um massacre. Para mim, pela comunidade toda. Eu estou falando, eu que estou falando, mas estou falando no nome da comunidade inteira. Porque a gente ajudou a escolher o local, mas era para beneficiar o pessoal dos prédios. E o nosso continuar cá com a reforma. Temos o documento assinado que era para reformar, mas não falaram nada. Mudou, deixou o outro abandonado lá. Agora que eles estão reformando o outro para emprestar para a educação. A educação sempre teve espaço. Por que agora não tem? Agora tem que ter emprestado o lugar que a gente pediu para anexo. Então, é uma angústia que a gente tem. A gente fica indignado, porque parece que a gente não existe, que aí não vale nada. Porque não teve diálogo, não teve aviso. Foi pegando sim. Já quando a gente ficamos sabendo que ia mudar, já tinha mudado a metade dos arquivos. E isso a gente está pedindo encarecidamente. Que tenha alguém que possa olhar para o nosso lado e dar uma força. Dar uma força para a gente, porque a gente existe igual os outros também. Muito obrigada pela presença e participação da senhora aqui com a gente. Passar as considerações agora da senhora Maria das Graças Silva Ferreira, presidenta da Comissão Local do Centro de Saúde com Fisco. Seja bem-vinda também com a palavra para as considerações da senhora. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui nessa tarde com todos vocês. Quero agradecer à senhora deputada por nos oferecer esse espaço aqui de conversa. E foi um momento muito esperado. Eu peço desculpa a todos, porque eu estou um pouco até nervosa. Mas vamos lá. As minhas palavras são as mesmas dos meus colegas. Porém, eu moro lá no Confisco. O Confisco é uma comunidade, é um bairro que faz divisa de município, que ainda é bem pior quando a gente faz divisa, porque nós somos ignorados de todas as formas. Eu falo nós, porque eu também me coloco lá no meio das outras pessoas. E quando foi para construir o Centro de Saúde do Confisco, também não teve esse diálogo, essa palavra aberta com a comunidade, com a comissão, com as comissões. Nós não fomos ouvidos, simplesmente colocaram um fato. Nós ganhamos uma construção nova e vamos procurar o terreno. E eu quero deixar aqui também que o nosso Centro de Saúde Confisco, ele foi construído numa comunidade de pessoas menos assim, como que eu digo, é um bairro assim, de classe média, alta. Tirou de nós, que são as pessoas que muito precisamos do atendimento à saúde. Não estou dizendo aqui que os mais favorecidos não precisam do SUS, porque isso é uma mentira, porque o SUS é único. Mas, pelo menos, o nosso Centro de Saúde teria que ter ficado lá, com uma gravante que construiu no bairro Bandeirante, com o nome de Confisco. E hoje, a gente está vendo que ao longo dos anos, o posto foi construído, a gente levou o documento na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, com copo para regional, está fazendo um ano e seis meses, a gente nunca teve uma resposta. Nós solicitamos a construção, pelo menos, de um anexo na nossa comunidade. E, de repente, a gente está vendo aí o Centro de Saúde que ficou lá, está lá até hoje, abandonado, depedrado. Nós estamos assistindo agora a nossa escola, fazendo reuniões com a comunidade, com a comunidade não, um colegiado, e a notícia que foi nos dada é que lá agora vai ser ocupado pela educação. Ia ser uma creche e, de repente, passou para a educação, que é uma coisa que eu acho que, pelo menos, eles deveriam chegar perto de nós e comunicar. Olha, vamos fazer para a educação? Eu acho errado, igual a senhora Emília colocou, que a educação tem o espaço. Lá na nossa comunidade tem a educação, que tem o espaço, tem o CRAS, que nós também perdemos. No orçamento participativo, nós ganhamos para ser um espaço para uma associação, mas, de repente, virou o CRAS. Mas, até agora, tudo bem. E, agora, nós perdemos, nós estamos perdendo o nosso espaço, o nosso centro de saúde para a educação. Eu acho um absurdo isso. Que nem sequer, sim, nós fomos avisados. E, com outro detalhe também, que eu gostaria de deixar aqui, é que, lá na nossa comunidade, nós temos que caminhar dois quilômetros e meio para chegar até essa nova unidade de saúde. não temos ônibus, que foi garantido que iria ter uma implantação de uma linha de ônibus nova, aqueles postos que não tiveram, que não tinha condição. Então, não colocou essa linha de ônibus lá para nós até hoje. Tem apenas o 4403, que faz também do jeito que quer. E é de hora em hora. Tem aqui os moradores que nós trouxemos para poder estar aqui falando também o que a gente está aqui falando. Então, assim, nós queremos que, pelo menos, fique lá como um anexo. Porque sempre foi colocado para nós que anexo não pode mais. Agora, eu queria saber por que não pode. Muitas pessoas falaram para mim assim, ah, isso não vai dar em nada. só que eu não desisto. Eu uso essa palavra que a minha avó falava. Que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, eu convido a todos aqui para a gente lutar junto, continuar a nossa luta, nossa batalha, que nós vamos conseguir. É isso. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos a presença da senhora aqui e a contribuição aqui no debate. lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde foi convidada para participar dessa audiência. Lembrando que, ao final, também nós daremos os encaminhamentos conforme aqui a participação dos nossos convidados e convidadas. Quero convidar agora a Edneia dos Santos, que é a Secretária-Geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte para também trazer aqui sua contribuição ao debate. Bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer em mim estar nessa casa. e agradecer à deputada a abertura para que a população, a comunidade, possa expor seus sentimentos, as suas indignações que vêm ocorrendo junto a toda a população belo-horizontina com as indiferenças das tratativas com relação às classes vulneráveis. Então, quando eu acabei de chegar, o que eu observei aqui? O companheiro ali do Centro de Saúde Mariana de Abreu fazendo o seu relato. Pelo que nós acompanhamos nas negociações, a princípio, o Centro de Saúde Mariana de Abreu mudaria de endereço e a antiga sede seria um anexo. Isso foi uma conversa que a gente teve no passado. fomos acompanhados o tempo todo pelo nosso então presidente hoje do Conselho Estadual, que é o Ederson, e foi uma coisa que foi decidida não só por um, mas por todos os presentes. O que ocorre hoje em dia, atualmente, é que nós não estamos sendo ouvidos. faz-se um trato com as pessoas, com a comunidade, depois, do nada, muda e tudo bem, e desce igual abaixo. Então, se na hora de votar nós somos cidadãos, somos gente, na hora de ter os nossos direitos elencados e garantidos dentro da Constituição Federal, que é saúde é direito de todos e dever do Estado mediante políticas públicas, estamos fazendo política pública aqui e agora. nós queremos o nosso anexo, porque se foi prometido vai ter que cumprir. Tem que cumprir porque não foi um, não foi dois que ouviu, não. Foi uma população inteira, uma comunidade inteira. Não é justo mudar de endereço simplesmente e não dar uma resposta. É bonitinho o novo centro de saúde, é uma gracinha. Nós não vivemos de beleza, nós vivemos de saúde. Nós precisamos de saúde e acessibilidade. Certo? Existe um espaço que a gente tem que caminhar para chegar ao nosso centro de saúde. Para tudo existe uma dinâmica. Você pegar o seu transporte coletivo existe uma distância que você vai andar. Para você ir para o seu centro de saúde existe uma distância que você pode andar. Tudo tem que ter acessibilidade. Então, não é justo retirar de um, beneficiar um em detrimento de mil. É o que vem acontecendo. A indignação dos usuários do centro de saúde Mariana de Abreu maior é essa. Porque, o seguinte, o terreno que nós queremos é aquele, o terreno que nós queremos é aquele. Nós não queremos, não. O que é levado em conta é o IVS, é o Índice de Vulnerabilidade Social. Isso que é levado em conta. Quem é o mais vulnerável? Aquele que não consegue pagar a sua passagem, aquele que tem dificuldade para se locomover. isso é levado em conta. É sua saúde, sua idade, a população, a sua renda per capita. É isso que é levado em conta. Não é levado em conta o rosto lindo que nós temos, não. Não é isso que é levado em conta. O prédio maravilhoso, não. Nós não nos tratamos em prédio, nós nos tratamos com qualidade. Nós estamos aqui lutando por saúde. Saúde é direito de todos. Andar três quilômetros para você consultar é uma vergonha. isso é uma vergonha. Isso é um desrespeito com o cidadão. E quando aquela população do Camariano de Abreu estava ali, nós caminhando por aqueles morros, sobe, desce, entra aqui, entra ali, procurando um lugar apropriado para a construção do nosso centro de saúde, ninguém disse para nós assim, não vai ser aqui, vai ser ali. Nunca foi dito isso para nós. Foi-nos dito várias vezes que iria se construir um novo prédio e que o anexo ficaria seguro. Nós teríamos o anexo. Por que agora vai retirar o anexo? É ou não é? Se eu sou gente para votar, eu sou gente para consultar. Ah, você paga imposto porque você mora em favela. Mentira. Você compra papel higiênico, você compra alimento. Ali está embutido o seu imposto, o seu dinheiro também está indo ali. nós não exigimos respeito dos órgãos públicos. Isso não está acontecendo conosco no momento. O usuário está sendo lesado a todo momento. Temos aí o redimensionamento, onde você tira uma pessoa de um centro de saúde e manda para o outro sem o mínimo de respeito. Tem o mínimo de respeito. Quem está, eu queria entender qual é a diretriz, qual foi o diagnóstico que eles fizeram para fazer esse redimensionamento tirando uma pessoa, uma família que mora ao lado de um centro de saúde e depois desse redimensionamento ele vai andar 3, 4 quilômetros para pé para consultar num outro. Eu quero entender essa dinâmica que eu não entendi até agora. Eu não entendi. Se tiver alguém com capacidade bastante para me explicar, eu estou aberta para ouvir. E outra coisa, quem vota, quem realmente vota é o proletariado, é nós, pobre, negro de favela. Nós temos o nosso compromisso de ir lá toda eleição em fazer isso e sermos vítima de quem a gente vota. Isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Ninguém está pedindo esmola de centro de saúde, que não? Nós já lutamos por isso. Nosso dinheiro já foi colocado ali. Ele foi ali. E temos esse direito nosso garantido por lei. Por lei. Então, façamos cumprir essa lei. Eu, enquanto Conselho Municipal de Saúde, estou aqui, estou no Conselho Municipal de Saúde, no segmento usuário, e vou defender o usuário enquanto eu puder. Enquanto eu puder, essa bandeira é minha. Porque eu não fui colocada ali, não. Eu fui votada por uma comunidade para chegar onde eu estou. Então, é importante a gente saber que a gente tem dentro do parlamento alguém com caráter e com a estipe da nossa deputada querendo segurar a nossa bandeira e caminhar com a gente. Que uma coisa é falar na hora da eleição, na hora do voto e pedir. Outra coisa é dar a cara para bater igual ela está fazendo agora. São poucos que fazem isso. Então, vamos prestar atenção em quem realmente está do nosso lado e vamos unir com essas pessoas. Peço o apoio da deputada sempre, sempre que tivermos um movimento, que ela esteja conosco, tá? Porque nós precisamos muito do apoio dos parlamentares nesse momento. O controle social existe, mas ele existe não só. O controle social é um todo. É o parlamento, é a presidência, é o gari, é o varredor de rua. O controle social não tem cara. O controle social tem necessidade. E deixo aqui minha indignação e peço o apoio de todos. Estamos aqui abertos. Gostaria de propor, deputada, que gostaria de propor, deputada, se a gente puder ter uma conversa boa com a BH Trans, ali onde a gente não tem o centro de saúde e acessibilidade, que nós pudéssemos colocar, se não tem um ônibus normal, um micro ônibus, um valor acessível para que essas pessoas tenham mais acessibilidade e que os nossos direitos sejam respeitados. Obrigada. Obrigada, Etnéia. Nós vamos fazer as proposições ao final, tá bem? Para ser votado aqui com o posicionamento da comissão. Eu vou passar agora as considerações da parecida Maria de Oliveira, presidenta do Conselho Distrital de Saúde da Regional Nordeste, para que ela também traga sua contribuição ao debate. Boa tarde a todos e todas. O assunto que nós estamos discutindo aqui hoje, ele não diz respeito só ao Mariano de Abreu, o Marivanda, o Confisco. Isso está acontecendo na cidade de Belo Horizonte como um todo. Principalmente a região norte, por exemplo, ela recebeu 10 unidades PPP e está tendo muito problema lá na questão do redimensionamento diário. Mas eu estou aqui para falar da Nordeste, que é a minha regional. Na Nordeste, nós recebemos 5 unidades PPP, 3 já foram entregues, e com a unidade do bairro São Gabriel e do bairro São Paulo não tivemos nenhum problema porque desmanchou-se a construção antiga, o Centro de Saúde funcionou no local alugado e construiu no mesmo local. Então, isso não causou nenhum problema para a nossa população. Mas, enquanto a Marivanda Baleiro, que a Emília já falou, nós estamos tendo problemas até hoje. Porque, quando o doutor Jackson e o Alexandre Calil falou que seriam feitas essas reformas e essas reconstruções, o Centro de Saúde de Marivanda Baleiro, ele entrou como reconstrução. E se você vai reformar ou vai reconstruir alguma coisa, é onde já tem, é onde existe, né? Você não vai reconstruir no vazio. Aí seria construção. E entrou como construção o Conjunto Paulo VI II. Então, nós ficamos tranquilos porque nós teríamos mais uma unidade de saúde. E, quando ficou pronto, foi a nossa surpresa que o Marivanda seria desativado no local onde ele funcionava para funcionar apenas o novo, que é no Parque Real. A Regional Nordeste, a gente tem uma topografia assim, praticamente exclusiva aqui em Belo Horizonte, que é morro demais e é uma área de expansão. Está sempre construindo, está sempre chegando novos empreendimentos. Minha Casa Minha Vida, em campo, está sempre entregando apartamentos, né? Então, assim, a população muda todo dia. Está sempre chegando gente nova. E o Marivanda, ele já tem uma população imensa para atender e que a gente sabe que daqui dois, três anos, a gente vai ter que estar pedindo outro centro de saúde que já não vai dar conta. E aí fomos surpreendidos com a notícia de que o atual centro de saúde seria desativado e tudo iria para o centro de saúde novo. Ele fica a mais de um quilômetro a nova sede, morra acima e a população que está mais que embaixo, na beira linha, a população que tem menos poder aquisitivo, tem mais dificuldade, ficou mais longe e nós não temos linha de ônibus também para fazer. Inclusive, já foi consultada a BH Trans, fizemos o percurso todo a pé junto com o pessoal da BH Trans, mas não foi atendida a solicitação de colocar mais um ônibus, nem a mudança de itinerário, nem colocar mais um ônibus com poder aquisitivo para estar atendendo essa população. Então, eu quero deixar aqui também a minha indignação, porque realmente o prefeito, o Jackson, que era secretário na época, e a Jomara, eles não consultaram as comissões locais, eles não foram no território para conversar com a gente, simplesmente fizeram de acordo com a vontade e a necessidade deles. não olhou, não respeitou os princípios do SUS, né? Então, assim, hoje o Marivana está funcionando, mas numa área muito difícil, né? Então, a gente teve o redimensionamento de várias pessoas, assim, não de, porque mudou de um centro para o outro, de um centro de saúde para o outro, é o mesmo centro de saúde, só que hoje num local muito mais difícil para atender a população. No Vila Maria, nós também temos uma unidade PPP que foi construída lá, mas no Vila a gente conseguiu manter o anexo, porque, segundo a secretaria, né? O posto de saúde do Vila Maria, ele estava dentro de uma unidade de um IVS muito alto. Mas isso, gente, tem que ser levado em consideração para a população de Belo Horizonte todinha. Você não pode considerar só uma vila e manter o anexo lá. Nós temos vários outros locais em Belo Horizonte que também tem IVS alto, então isso aí não é desculpa. Mas nós conseguimos manter. Então hoje a gente tem o Vila Maria que é um anexo e nós temos o Vila Maria João Vital que é uma unidade PPP enorme, um prédio bom, unidade grande para seis equipes de saúde da família que é para nós um elefante branco que só tem duas unidades, só tem duas equipes de saúde da família. Então continua a população desassistida do mesmo jeito. só mudou o local mas todo mundo continua sendo desassistido. E agora também nós vamos ter a unidade Maria Goretti IP. No orçamento participativo a comunidade do IP ganhou o terreno para a construção de um centro de saúde. E a gente vem lutando todo mundo para a construção desse centro de saúde há muito tempo. Então quando foi no final do ano passado chegou a notícia para a gente. Ah, o IP entrou na nova etapa da PPP aí nós ficamos felizes. Nossa, que alegria! Vamos conseguir o centro de saúde. Aí vem a água fria o banho de água fria. Não, nós vamos vai fechar a unidade Maria Goretti e vai passar lá para junto do IP vai ser IP Maria Goretti. Então novo transtorno porque fechamos a unidade que funciona já no bairro e vai funcionar lá no IP. Aí a gente não quer que tenha um centro de saúde no IP. Não, a gente quer mas a gente queria manter também o Maria Goretti que já está funcionando há muitos anos naquele local. Mas não já está sendo construído e quando entregue fecha-se o Maria Goretti e vai funcionar lá em cima o novo centro de saúde Maria Goretti IP. Então é isso que a gente está indignado e que a gente queria uma resposta da prefeitura que o conselho municipal seja o nosso interlocutor nessa conversa para a gente saber o porquê. Nós não fomos ouvidos em momento nenhum né esses projetos foram apresentados para o conselho municipal creio que não né os novos projetos não foram então a prefeitura ela tem que ouvir os seus munícipes se estão aqui para atender né como a Edneia já falou nós queremos saúde de qualidade e a saúde é para todos né respeitando os princípios do SUS principalmente o princípio da equidade que é que nós usuários mais precisamos então o que a gente pede solicita é que seja revista essa situação que por exemplo no Marivanda Baleeiro que a gente também possa manter o anexo que vai ajudar demais a população e se nós temos anexo no Vila Maria com certeza nós podemos manter nas outras unidades também por que não? Porque só Vila Maria né que vai manter o anexo eu estou achando ruim porque eu tenho o anexo não gente agradeço a Deus por o anexo estar lá e estar servindo a população mas os outros bairros os meus outros usuários eu quanto usuária a cidade de Belo Horizonte se não pode construir o centro de saúde onde já está né que seja uma reconstrução que mantenha-se então anexo para o bom atendimento da população que é isso que a gente precisa que a população seja bem atendida com respeito que tenha um atendimento digno que é o que todos nós merecemos Muito obrigada pela presença aqui conosco e pelo debate nós vamos fazer os encaminhamentos ao final tá bem? Podemos ouvir agora a Edna a Edna Alves do Posto de Saúde Marivanda Baleiro a qualidade de usuária é isso mesmo Edna bem-vinda com a palavra para suas considerações Obrigada boa tarde a todos e todas eu faço minhas palavras da Dona Emília e da Aparecida da Maria Aparecida porque a nossa comunidade foi completamente desrespeitada principalmente quem conhece a história do bairro Paulo VI o Marivanda Baleiro não foi doado para nós foi uma conquista da comunidade o nome Marivanda Baleiro faz parte da nossa história a nossa história foi desrespeitada Marivanda Baleiro é uma homenagem à primeira enfermeira que teve lá no bairro e isso incomoda a todos a nossa história foi desrespeitada hoje as pessoas que têm dificuldade econômica têm dificuldade para ir ao posto de saúde são vulneráveis dias de sol é muito difícil para chegar até o posto de saúde principalmente para os moradores da Beira Linha principalmente os moradores das partes baixas do Paulo VI porque não foi observada a geografia do local a nossa comunidade hoje ela fica praticamente sem atendimento porque recebem as visitas das ACS ACS não são médicos eles vão lá observam tem consulta marcada as pessoas não têm condição de ir porque não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus e isso dificulta muito agora nós fizemos passeatas fizemos carreatas tentamos ser ouvidos pelo poder público e não fomos ouvidos fomos completamente ignorados o tempo todo nós chamamos reportagem fizemos manifestação na porta do posto de saúde fomos até a porta da secretaria de saúde da prefeitura chamamos os responsáveis para conversa até hoje nós não fomos respondidos nós não fomos ouvidos nós fomos completamente ignorados e a população local é grande o novo posto que foi construído foi construído no parque real para uma comunidade de 10 mil famílias porque o antigo Mariana Baleiro não dava conta não suportava então é o que foi dito foi prometido a reforma do antigo Mariana Marivanda Baleiro e construído o anexo inclusive nas nossas manifestações nós pedimos que não fosse colocado o nome do Marivanda Baleiro que a gente tem esperança de lutar e reconquistar principalmente o nome porque esse nome faz parte da nossa história foi conquista não foi fácil porque a gente mora em uma região de vulnerabilidade social alta vulnerabilidade econômica então foi muita luta muita conquista é um povo aguerrido não foge da luta está sempre batalhando está aqui a dona Emília que é uma liderança comunitária além de presidente do conselho local de saúde é uma pessoa muito respeitada e que vem nessa luta de muitos anos para de repente a prefeitura o poder público chegar e desativar uma coisa que é nosso que é direito nosso nós não estamos pedindo favor nós não estamos pedindo migalhas nós estamos pedindo uma coisa que é nossa por direito por conquista por luta então é o que a gente pede respeito para a nossa comunidade respeito para as pessoas a gente não quer ser visto só quando a gente vota não a gente não quer ser cidadão só quando vota a gente quer ser cidadão na hora de exigir os nossos direitos as nossas conquistas tem que ser mantidas a gente tem que agregar conquista não é retirar o que já tem não então é isso eu como usuária do posto do Marivanda Baleeiro desde quando ele começou porque foi um processo o Marivanda Baleeiro começou na casa dessa enfermeira que leva o nome dele depois passou para a escola e depois nós conquistamos esse local já tem mais de 20 anos mais de 30 anos não é Dona Emília muito mais pois é desde criança que eu uso Marivanda muita gente da comunidade usa para chegar de repente a gente perdeu uma conquista a gente quer mais é agregar conquista não é perder o que nós já lutamos para ter não então o que a gente quer é a volta do Anete a reforma do Marivanda Baleeiro e que ele seja entregue novamente para a comunidade é isso obrigado gente agradecemos a presença e a participação da senhora aqui muito obrigada vamos ouvir agora Sebastião Francisco que é do Conselho Distrital de Saúde e Conselheiro de Saúde do Centro de Saúde Mariano de Abreu obrigada sou Sebastião pela presença e com a palavra para suas considerações boa tarde a todos senhoras e senhores é a gente ouvindo esses 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 relatos aí quer dizer não vai mudar muito né a história é a mesma que como que a gente fica tão assim sabe triste de ver o poder público municipal desrespeitar a gente tanto assim e nós ganhamos nós ganhamos essa esse lá do Centro de Saúde a construção do Centro de Saúde do Mariano de Abreu nós conquistamos a obra do Mariano de Abreu e do Centro de Saúde Centenário o que que aconteceu em vez de eles construíram o Centenário lá na Andradas que era da Andradas o dinheiro de lá não sei o que fizeram com ele sumiu e aí foi um vereador pegou um documento com a Marisete e se colocou juntou junto com o Calil e se colocou também reforçando a obra do Centro de Saúde aonde ele está hoje foi um desrespeito de todo tamanho porque eu acho que a maneira que fizeram eles pensaram somente neles quer dizer nós aqui mandamos e pronto comunidade que se dane né então a gente fica muito assim triste eles deixaram pessoas doentes lugares que não tem condições de ir como a gente brigou falou mas ninguém deu ouvido quer dizer pra eles a gente não é nada a gente é simplesmente um eleitor pra colocar lá naquele lá no no parlamento então vossa excelência deputado eu queria que vocês olhassem com carinho pra gente porque isso é muito difícil eu fico muito emocionado quando eu falo no Centro de Saúde porque tem muita gente que ficou prejudicado com isso tem pessoas que andam três quilômetros não tem ônibus anda a pé com criança no colo né pra ir até lá porque lá não tem condições de colocar ônibus nós falamos nós falamos sobre um 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 micro ônibus foi um um engraçadinho de um cara lá não sei quem foi dos vereadores falando que ia ajudar nós colocar um um micro ônibus mas mesmo assim acabou passou pra lá acabou não existe mais né então eu gostaria de que o senhor olhasse isso com carinho muito obrigado agradeço a presença do senhor aqui vou chamar agora o presidente do conselho de saúde local o conselheiro titular Ivan Matheus também pra trazer sua contribuição ao debate e na sequência nós vamos convidar o presidente do conselho municipal de saúde de Belo Horizonte também pra fazer uso da palavra o Ivan obrigado pela presença então a gente passa a palavra para as suas considerações bom pessoal o meu nome meu nome é Ivan Matheus eu acredito que a maior parte dos companheiros que já conhecem a gente que a gente é do conselho distrital também né e sou presidente também do conselho local de saúde lá do meu bairro e infelizmente é uma tristeza muito grande de a gente hoje por exemplo está debatendo esse problema que há tanto tempo tanto tempo vem o pessoal vem lutando que nós perdemos a presidente nossa lá que é a Manizete né morreu lá infelizmente lutando por essa causa a gente fica muito triste e os companheiros eu quero pedir também ajuda a todos vocês companheiros nós do Alto Veracruz estamos com vocês e queremos também que vocês estejam conosco porque o mesmo problema que está acontecendo com vocês está acontecendo conosco também infelizmente é o problema do Porto Saúde Centenário nós lutamos no orçamento participativo igual vocês sabem vocês todos ajudaram a gente né nós conseguimos a vitória do Porto Saúde lá do Centenário mas pensando que o nosso Porto Saúde local iria continuar a mesma coisa né iria continuar no local é isso é a nossa luta porque o nosso bairro tem mais de 250 mil pessoas então o nosso Porto Saúde realmente ele não está dando conta de atender a todo mundo então nós queríamos o Porto Saúde é mais é nós queríamos o Centenário para atender o povo do Cruzeirinho o povo da Beira Linha ali da né o povo que mora na Beira Linha então para isso é que nós lutamos para conseguir o Centenário hoje o que que o pessoal do Orçamento Participativo fez com a gente eles falaram que vai construir o Porto de Saúde Centenário mas vai desmanchar o nosso Porto de Saúde que nós já temos também que é tradicional e o que que acontece nós não aceitaremos de maneira nenhuma nós não vamos aceitar desmanchar o nosso Porto de Saúde que nós já temos para poder construir o outro então eu gostaria de pedir a senhora deputada e inclusive é todo e pedir a todos também que nós temos que lutar junto porque a Prefeitura está fazendo aquilo que não deveria fazer ela não realmente não está ouvindo nós eu tenho 40 anos de liderança comunitária não é brincadeira não 40 anos em Deus a gente ajudou a criar o Orçamento Participativo para que o Orçamento Participativo fizesse o melhor para o povo e não fizesse o pior infelizmente está fazendo o pior e o nosso diretor da saúde da Leste a gente conversou com ele na semana passada ele pegou e falou assim não o Porto de Saúde tem que ser construído imediatamente lá embaixo porque vai ser uma coisa de outro mundo vai ser um Porto de Saúde muito maravilhoso e vai resolver o problema de toda a comunidade aí eu perguntei para ele e aquelas pessoas idosas cadeirantes todo mundo que mora na parte de cima como eles vão descer para poder ir lá para a beira do Rio Arruda não tem condição o que nós queríamos realmente é resolver o problema do bairro de uma maneira legal quer dizer seria um Porto de Saúde para atender metade do bairro e o outro Porto de Saúde para atender a outra parte do bairro então nós não aceitamos eu gostaria de pedir o Conselho Estadual já conversei com o pessoal do Conselho Municipal nós temos que fazer um diálogo com o Ministério Público eu acredito que nós temos que procurar a doutora Juseli imediatamente para ela poder tomar as medidas cabíveis também sobre isso aí porque a Prefeitura não pode fazer o que ela quer fazer eu estou indignado sinceramente hoje eu conversei de manhã com mais ou menos umas cento e poucas pessoas que estavam presentes lá no Boa Saúde perguntei para eles vocês não acham ruim de pôr saúde lá para a Bela do Rio não? de jeito nenhum nós quebramos tudo mas nós não deixamos falou desse jeito pois é então hoje vai ter uma reunião muito importante lá na Assembleia do pessoal do Mariano de Abreu que está sofrendo há muito tempo mesmo há muito tempo a gente está acompanhando e eu quero ouvir também lá da deputada quero ouvir do pessoal o que vai poder fazer para nós porque realmente é deputada está uma vergonha nós não aceitamos o que está sendo feito na prefeitura e outra coisa eu eu acho o seguinte o doutor Valadão José Valadão que é o secretário de do orçamento participativo secretário de obras da prefeitura de Belo Horizonte ele deveria estar aqui ele deveria estar aqui escutando nós escutando a cada um de nós porque muitas das vezes a gente vai lá no gabinete ir lá na prefeitura para poder falar com eles ele não consegue nunca eles conseguem audiência para a gente então é muito difícil a situação é muito difícil eu gostaria eu peço a senhora encarecidamente ajuda ajuda todos nós o pessoal Mariano de Abreu nós do Alto Veracruz outros bairros também que tiver também com o mesmo problema porque a leste é muito grande né então vamos trabalhar em conjunto viu pessoal é eu conto com vocês e vocês podem contar conosco porque deve é tá ok muito obrigado obrigada mas só uma correção o secretário não foi convidado para essa audiência foi convidado a secretária municipal de saúde né essa audiência os convidados pelo menos a metodologia que eu que eu adoto no nosso mandato a gente constrói com quem pede audiência os convidados então o o secretário não está convidado nessa audiência porque não foi não nos foi pedido está a secretaria municipal de saúde agora os encaminhamentos nós faremos ao final tá bem então a secretaria porque a secretaria de obra que faz que faz as unidades mas eu estou explicando ele não está aqui eu não poderia nem cobrar porque ele não é um convidado dessa audiência tá bem secretaria municipal de saúde que é convidada desta audiência vamos ouvir agora o Antônio Pado que é presidente do conselho municipal de saúde de Belo Horizonte na sequência nós vamos aos encaminhamentos eu perguntaria das pessoas que estão convidadas para acompanhar a audiência algumas nós convidamos e estão aqui comprando a mesa conosco tem alguém que gostaria de dizer alguma coisa aí eu consigo ouvir umas duas, três pessoas antes de nós finalizarmos eu vou pedir para pegar o nome e a identificação de vocês para que a gente possa ouvi-las em dois minutinhos tá bem depois do Pado Pado com a palavra Boa tarde a todas e todos que estão no plenário boa tarde deputada em seu nome cumprimento as outras mulheres da mesa boa tarde Ederson em seu nome cumprimento os companheiros aqui da MEDA então o nosso papel enquanto conselho municipal de saúde é ouvir a população é o que a gente tem feito e o que nós pretendemos continuar fazendo porque eu penso que somente podemos compatibilizar eh vontades ouvindo as partes né e buscando o melhor caminho a partir da democracia simples né é a gente ouvindo uma maioria do seu querer então a gente busca construir a compatibilidade daquilo que é o desejo da maioria né e quando se trata de aparelhos públicos como é um centro de saúde nada mais justo do que atender a grande maioria que daqui desse espaço necessita então no conselho municipal nós queremos construir uma via de mão dupla essa via de mão dupla é ouvir a população os seus anseios e as suas necessidades é diante do direito que todos têm né a saúde como bem comum como o o nosso sistema único de saúde possibilita né a nossa população então a partir disso a gente buscar construir aquilo que melhor atende a população que melhor compatibiliza as vontades e os direitos das pessoas digo também que o conselho municipal ele é um espaço de deliberação tanto que o que o pleno do conselho delibere é necessário que a prefeitura tenha que cumprir deliberações do conselho e portanto não é aceitável atropelamento se houve uma deliberação do conselho municipal acerca de construção de equipamento de saúde como centro de saúde novo e a secretaria não tem o direito de atropelar o que o conselho delibera porque a deliberação do conselho é a vontade popular que está ali não é a vontade de um executivo mas de uma população que vai receber aquele equipamento no caso centro de saúde então acho que a gente precisa de ter isso garantido essa garantia nós já temos do ponto de vista legal agora entre o legal e o legítimo a gente precisa fazer legitimar aquilo que é legal e a maneira que temos de legitimar o que é legal é com a participação popular vi algumas vezes aqui falar do orçamento participativo quando criado o orçamento participativo foi o maior espaço de participação popular aonde a população decidia e o poder executivo executava então muitas das coisas que foram construídas de fato no orçamento participativo que hoje acho que a gente perdeu e muito daquilo que foi a primeira gestão do orçamento participativo uma ideia importante trazida para o município de Belo Horizonte muitas são as obras que nós podemos ver aí do orçamento participativo foram muitas escolas construídas com padrão importante centro de saúde e pavimentação de ruas urbanização de vilas então tudo isso foram de muita importância utilizando o orçamento participativo que deve voltar com essa característica que era de antes e quem vai fazer isso é a participação popular somos nós participação popular juntamente com as lideranças e caminhando para uma direção de fazer acontecer na nossa capital menina aquilo que era no passado aonde existia alguns políticos que iludiam a população colocando janelas no orçamento e as coisas às vezes não saiam e ficavam sendo levadas no orçamento participativo mudou essa lógica desagradou a muitos políticos que aproveitavam disso e se mantinha no poder e isso aí desconstruiu-se com o orçamento participativo isso também nós podemos voltar a fazer no controle social acho que o que eu falei e reafirmo e o Conselho Municipal de Saúde Belo Horizonte é um poder deliberativo então aquilo que construirmos nos distritos e juntamente lá no Conselho Municipal e tiver deliberação do pleno do Conselho precisa ser entendido como uma deliberação da vontade popular e assim deve ser acatado muito obrigado agradecemos o convite dessa audiência pública pela deputada Beatriz Serqueira muito obrigado nós que agradecemos é sempre uma uma honra caminhar ao lado dos conselhos que fazem esse importante papel né Conselho Municipal Conselho Estadual Conselho Estadual é o sempre parceiro aqui né são em várias jornadas em vários debates em várias comissões né eu acho que a nossa é a primeira audiência né aqui na comissão de saúde então mais uma vez quero agradecer ao presidente por ter prontamente agendado a audiência para a gente bom vamos ouvir algumas pessoas antes dos encaminhamentos finais quero chamar a Maria a Maria Celeste ela é líder comunitária usuária do centro de saúde confisco a senhora pode utilizar aquele microfone ali por favor dois minutinhos pode ser dois minutinhos boa tarde eu sou Maria Celeste do centro de saúde confisco moro lá desde quando a gente ganhamos que vai fazer 35 anos a gente foi pra lá de barra de barraca construímos nossas casas e junto nós conquistamos a comunidade conquistou o centro de saúde do confisco até ontem nós tínhamos o nosso centro de saúde que foi roubado nós fomos massacrados de uma hora pra outra nos dizendo a mesma coisa que a companheira falou com o posto e a nós ia ganhar um grande posto um grande posto no bairro Bandeirante onde nós temos ônibus de duas em duas horas pra nós passar mal nós temos que agendar com o motorista porque de duas em duas horas que pode sair um ônibus que passa no posto se você passar mal antes não tem dinheiro pro Uber então você morre no seu bairro mesmo sem contar os idosos os cadeirantes as idosas acamadas e que não tem recurso te levar no posto pra onde foi levar pro bairro Bandeirante onde deve ter umas mais ou menos umas tiver umas 40, 50 casas de luxo e o resto tudo são calpões calpão calpão mesmo que onde hoje nós no confisco os trabalhadores vai lá até o mais pobre com sua motinha simples é roubar da moto quando ele sai quando ele sai do posto a moto já não tá lá mais e lá no confisco ninguém nunca roubou a moto porque não precisava porque a gente ia a pé e é onde eles acham luxo o coitado do trabalhador tá sem carro sem moto então tá assim tá muito crítico a nossa situação o diabético que passa mal de uma hora pra outra que não tem hora tá muito complicado porque simplesmente o poder público chegou lá e nos deu uma rastão uma rasteira levando aquilo que nós ganhamos de luta de trabalho de conquista por coisas políticas pra fazer nomes políticos pra mim é se você tira um posto de uma comunidade de 30 mil pessoas pra levar pra um local onde tem um posto de saúde três quarteirão pra cima e um UFA 24 horas quatro quarteirão pra cima você não consegue entender o que que eles querem com isso né enquanto a gente tá lá agora a Deus dará sem a saúde muito obrigado meu deputado gostaria que a senhora visse isso ajudasse nós porque é comunidade sofista a gente trabalhou e só uma só pra completar só mais uma coisa importante que os horários quando eles dizem que a comunidade é participativa não é que eles marcam a reunião durante a semana no horário que o trabalhador tá buscando seu pão de cada dia pra dentro de casa então não tem condição da comunidade estar participando e nem assinando e concordando com nada que eles querem eles estão fazendo de livre e reveria do dia que eles se acham em comum obrigado a tu agradeço a senhora chamar Massoulos Moreira falei certo Massoulos desculpa hoje eu tô errando os nomes perdão Massoulos Moreira síndico do residencial Água Marinha no Parque Real usuário do centro de saúde Marivanda Baleiro obrigada pela presença te passo dois minutos pra sua consideração e na sequência já a Zilda Ribeiro também primeiramente boa tarde a todos os presentes agradecer também o espaço que tá sendo cedido aqui pra gente através da deputada é muito difícil a gente num dia como hoje um dia chuvoso a gente deslocar das nossas casas vir pra cá é cansativo é desgastante mas a gente o que motiva a gente a estar aqui realmente é essa luta esse sentimento que a gente tá tendo nossos direitos cerceados nossos direitos tirados da gente em 2015 a gente teve a inauguração na verdade em 2014 a gente teve a inauguração do Condomínio Parque Real são oito residenciais muitos deles do Minha Casa Minha Vida e um dos requisitos pro município receber investimentos do governo federal foi a garantia de saúde educação transporte lazer tudo isso tá dentro do programa Minha Casa Minha Vida só que o que é que aconteceu inauguraram-se as unidades não foi construído nenhuma unidade de saúde nova o Marivanda Baleeiro já havia no local ele não comportava já estava difícil pra comunidade utilizar e ainda entrou quase 10 mil pessoas são 2.500 famílias que mudaram pro local então isso é considerável então é uma quantidade muito grande de pessoas que mudaram pra lá e a prefeitura simplesmente ignorou isso a questão da educação foi tratada colocaram escolar no local pra levar as crianças pra escola resolveu-se o problema só que a saúde em si que é até o tema aqui do local não foi bem atendida em 2021 foi inaugurado o novo centro de saúde uma estrutura muito boa a gente já conhece aquela coisa toda só que em momento algum como foi falar pra dona Emília até foi prometido pra gente em momento algum foi falado da desativação da unidade que estava na Antônio Mariano de Abreu 750 que é a antiga sede em momento nenhum foi falado isso construiu-se o novo centro de saúde porque era uma demanda que já existia desde 2015 que deveria ter sido entregue junto com as entregas das unidades e não foi feito isso então era imposto aos usuários por exemplo do Parque Real descer até essa nova unidade e quando foi feita a inauguração dentro do Parque Real do novo centro de saúde e transfere todas as famílias pra lá a gente não está levando em consideração a dificuldade de muitas famílias principalmente na região da Beira Lim onde são quase dois quilômetros de caminhada em morros a gente sabe da realidade quando é levado em consideração o IVS lá do Vila Maria por que não levou sem consideração por exemplo o IVS lá da Beira Linha com a comunidade carente também então assim acho que todos que estão aqui tem o mesmo sentimento não se deveria ter fechado as unidades antigas mantidas todas como anexo quando foi inaugurado nos foi prometido também inclusive a extensão de uma linha de ônibus que já existe na comunidade que é 826 atualmente Montes Claros Rua São Romulo prometeu pra gente a extensão pra atender justamente a área de abastecimento para levar essa comunidade até a nova unidade que é uma tarifa de um real só que nem isso foi feito nos foi prometido também dentro desse pacote que é um pacote de promessas que na verdade nada saiu do papel a gente está de usar até hoje nos foi prometido que a unidade antiga funcionaria em uma academia da cidade mesma coisa também não funcionou e hoje a gente vê o prédio sendo entregue pra educação sem também ter nenhum diálogo com a comunidade então assim a gente está tendo nosso direito cessado e a gente quer ser ouvido e respeitado não vou estender muito mais a fala de vários aqui já completam isso então assim a sensação é de revolta mesmo eu sou síndico do residencial água marinha que está ao lado dessa nova unidade e mesmo assim os moradores do condomínio onde eu sou síndico eles também não estão satisfeitos porque a superlotação é muito grande a gente tem seis equipes da saúde da família lá e a falta de médico demais problemas também logicamente não tem um problema físico porque eles estão do lado mas a gente pensando no todo com a comunidade a superlotação também atrapalha coisa que seria cessada com esses dois unidades funcionando no caso como anexo então eu gostaria de agradecer que o espaço dado para a gente e que vão ter os encaminhamentos e que tomara que a gente consiga realmente ter sucesso e a gente ter nosso direito respeitado tá jóia muito obrigado a todos boa tarde obrigada quero chamar agora a Zilda Ribeiro usuária do Centro de Saúde Mariana de Abreu e depois a Lúcia Maralves boa tarde a todos eu sou do Foto de Saúde Mariana de Abreu e eu deixo aqui também a minha indignação igual todos né que inclusive eu tenho um marido acamado ficou paraplégico pela Covid e eu moro bem em frente ao antigo Centro de Saúde e foi tirado da gente levado para um lugar mais longe tem descida tem subida na hora de voltar e eles mudaram no mês de maio e estamos em dezembro nesse meio tempo eu já fui na minha casa duas vezes só ver meu marido inclusive ele tá lá ele tá passando mal já liguei já pedi e eles ficam mandando eu chamar o SAMU o SAMU só vai se a pessoa tá com febre mas aquela tosse que a pessoa tá sentindo aquele mal-estar então eles mudou a gente participava de reuniões né sempre junto com a Marisete quando ela foi era pra mudar o posto ela foi na minha casa me chamou pra reunião eu fui com ela e a gente sempre votando pra não tirar ou então pra deixar um anexo não tirar o posto e levar pra um lugar mais longe se quiser tem que pegar onde? o dia que a gente não tem dinheiro como você vai lá no poço? pra mim no poço também eu tenho que deixar o meu marido sozinho que engasga tanto sozinho comigo imagina sozinho eu tenho que largar ele sozinho e ir lá no poço demora horas pra atender aí furar com a cabeça lá e a cabeça lá em casa porque eu não sei o que tá acontecendo com ele sabe? ele ficou paraplégico com a covid tá paraplégico 62 anos então quero deixar aqui a minha indignação porque eles não respeitam a vontade da gente a vontade que vem é só o que o prefeito quer e as pessoas querem tá bom? Obrigado Obrigada vamos chamar agora a Lucimar Alves que é usuária do Centro de Saúde com Fisco pra também trazer sua contribuição Boa tarde a todos Boa tarde é um prazer estar aqui participando deste momento tão importante pra sociedade pra comunidade então eu tô aqui pra reforçar o pedido também pra nossa comunidade do Confisco que nosso posto foi tirado da gente sem nenhuma consulta prévia à comunidade então assim todos nós ficamos muito indignados e nós estamos prejudicados porque o posto era pertinho lá das nossas casas e de repente foi pra um lugar bem mais longe num bairro nobre nada contra porque eles também precisam mas a nossa sociedade a nossa comunidade que é mais carente eu acredito que necessita mais então ficou muito difícil pras pessoas estar se deslocando pra lá uma vez que não tem uma linha de ônibus disponível a todo momento então assim é difícil pros idosos pros cadeirantes como já foi falado e parece que a história se repete nos bairros porque não teve uma consulta a comunidade simplesmente fizeram do jeito que eles quiseram aí de um dia pro outro o posto já não estava lá mais e falaram que não pode ter um anexo como assim se em outros bairros pode ter um anexo porque que no nosso não pode ter e pegaram esse espaço que era do posto né e entregaram pra escola escola próxima né então assim já existe a escola já tem o espaço da escola da educação e por que que não trazer um anexo né do posto pra gente que é o que a gente tá precisando né no momento então assim eu queria reforçar esse pedido né porque nós ficamos muito prejudicados ficou muito difícil né pras pessoas tá se deslocando tão longe pra poder ter um atendimento médico e muitas das vezes a pessoa tá doente tá debilitada tem que andar tem que pegar ônibus é um transtorno muito grande né então é eu também estou muito indignada né e peço é atenção né de todos e agradeço a oportunidade simar nós que agradecemos tava me lembrando aqui ao ver os convidados e convidadas todo mundo que se inscreveu falou eu vou fazer os encaminhamentos finais agora é às vezes a gente vem pra uma audiência e às vezes quando a gente não sai dela já com resultado na hora pode nos gerar uma sensação de frustração o que é perfeitamente normal porque a vida a vida a vida tá difícil né gente então se além de tudo que vocês enfrentam que as milhares de pessoas enfrentam ainda ter essa dificuldade adicional não é conforme foi relatado aqui então às vezes nos frustra mas eu acho que um processo importante é no nosso caso da Assembleia escuta e no caso da comunidade a fala porque essa fala ela é uma fala com uma grande dimensão quando é feita em audiência então primeiro eu queria dizer da importância do problema ter sido trazido e das pessoas falarem eu gostaria de ter feito essa audiência num horário à noite que é o que eu gosto de fazer que é o horário que a maioria da população não está trabalhando e teria condições de vir aqui mas eu fiz a audiência nas condições também que eu poderia fazê-la então eu peço desculpas pelo horário mas era a possibilidade que eu tinha para realizá-la que traz também um limite de participação eu compreendo que muita gente está ralando é o horário das pessoas estarem trabalhando de muitas pessoas estarem trabalhando as que estão aqui não significam que trabalham elas trabalham elas conseguiram foi só se reorganizar também vamos fazer a devida correção quem vem às audiências nesse horário elas também trabalham mas elas conseguiram se organizar de alguma forma e a maioria que vocês vão observar aqui que está aqui na mesa que está aqui no auditório mulheres ou seja que trabalham mais ainda porque a carga de trabalho é maior ainda se comparado com o dia a dia dos homens mas a audiência em si ela é um papel importante a secretaria não veio não mandou representante mas a minha experiência me diz que tem alguém escutando tudo que a gente está falando a gente não está falando só para a gente as audiências aqui tem esse tem esse poder tem esse milagre sempre nos escutam sempre nos escutam então nós estamos sendo escutados então acho que esse é um ponto importante eu poderia propor muitos encaminhamentos aqui desde a questão da BH trans etc mas eu estou aprendendo que se eu faço encaminhamentos dizendo o que tem que ser feito eu em certa medida eu estou contradizendo aquilo que eu defendo que é que o processo tem que ser construído com as pessoas envolvidas então eu não vou fazer um encaminhamento aqui dizendo o que tem que ser feito porque vocês já disseram o que vocês querem então a coexistência dos dois do centro nos dois territórios a possibilidade de anexo como tem em outras comunidades uma questão do transporte que eu entendo que ela é paliativa até que se resolva de forma definitiva o acesso mas a questão do transporte que pode ser algo paliativo que nesse momento imediato resolva a questão de verificar que o território onde está o novo centro a nova construção não atendeu toda a comunidade então nós temos dificuldades que precisam ser levadas em consideração ou seja vocês já disseram tudo o que precisa ser feito e muita gente que não pôde vir ainda na audiência porque também tem um deslocamento também tem o dinheiro da passagem né gente também tem isso tudo também que também acaba excluindo algumas pessoas de participarem então o que eu quero propor como encaminhamento eu não vou propor a secretaria municipal eu vou propor ao prefeito a secretaria teve a oportunidade de vir aqui foi convidada e não esteve presente e não justificou isso que é um ponto sempre de alerta que eu vejo poderia ter ligado olha nessa data nesse horário eu não posso pode ser num horário tal que eu consiga vir que eu mande um representante quer dizer tudo é conversado no processo as audiências cumprem uma tarefa de mediação as audiências não cumprem a tarefa de polarizar né de jogar um contra o outro é que a gente tenta cumprir uma tarefa de mediar porque a gente quer ver o problema resolvido não é pra isso que nós estamos aqui ver o problema resolvido eu acho que um passo importante foi dado mais gente escutou mais gente sabe do problema nós temos referências importantes que são as nossas lideranças os nossos conselheiros conselho municipal conselho estadual que eu vou propor vou propor dois encaminhamentos que serão votados em reunião da comissão de saúde o primeiro encaminhamento é um encaminhamento de prática que eu tenho a gente sempre encaminha mesmo para o acompanhamento do ministério público porque inclusive ele é um ele é um convidado dessa audiência né então as notas tá aqui gráficas para o acompanhamento do MP é um procedimento que a gente sempre tem e o segundo encaminhamento é a prefeitura então é o prefeito municipal de Belo Horizonte e farei esse pedido a ele também além da formalidade né o pedido de providências para a abertura do diálogo com as comunidades nas quais houve a reconstrução e transferência dos centros de saúde entre bairros de Belo Horizonte conforme encaminhamento desta reunião ou seja de todas as comunidades do que foi dito aqui que se abra um processo de diálogo para que juntos as comunidades controle social que eu conselho e a prefeitura chegue no melhor termo porque às vezes o melhor termo ele é de médio e longo prazo então nós precisamos de um termo que resolva no curto espaço espaço de tempo medidas paliativas que resolvam de forma mais rápida enquanto o estrutural possa ser possa ser alcançado vou fazer esse encaminhamento pedir para votar né em reunião do conselho a reunião do conselho não do conselho desculpa eu não faço parte da comissão de saúde eu também não faço parte né eu sou aquela deputada que arruma-se que dá trabalho em outras comissões também mas agradeço né a comissão de saúde que gentilmente acolheu o nosso requerimento mas a comissão ela se reúne com a maioria de membros e vota os requerimentos então assim que votar nós encaminhamos para vocês mas eu também farei esse pedido diretamente à prefeitura mas eu também quero registrar que em março desse ano eu já encaminhei a Secretaria Municipal de Saúde a pedido de vocês né muito do que foi dito aqui né de todo de todo esse histórico a questão do Conselho Municipal de Saúde e um pedido final foi exatamente para atender as necessidades da comunidade né então esse pedido já foi feito no primeiro semestre então eu não estou aqui inovando né já tem uma caminhada anterior eu já fiz diretamente a administração municipal então vamos fazer esses dois encaminhamentos vamos aguardar aí os desdobramentos a gente segue né eu sou uma deputada reeleita por vontade popular então eu sigo o trabalho parlamentar né ele não se encerra daqui um mês né daqui dois meses né que o mandato vai até janeiro mas então a gente segue fazendo esse trabalho e vamos nos esforçar para que essa mediação aconteça e caso a gente encontre dificuldades a gente volta a tratar aqui no âmbito da assembleia quantas vezes forem necessárias que a gente está aqui para isso também tudo bem podemos fazer esse encaminhamento eu quero muito agradecer todo mundo que se deslocou conselho está aqui presente as lideranças as pessoas que vieram aqui acompanhar né vamos ver vai dar certo né eu tinha eu tive uma pedagoga numa escola eu sou professora não sei se vocês sabem eu não me apresentei direito né desculpa a gente já chegou conduzindo os trabalhos mas eu sou professora professora primária alfabetizadora e eu tinha uma pedagoga numa escola que eu trabalhei bastante tempo que ela dizia assim vai dar certo se não deu certo é porque não acabou então a gente vai continuar até dar certo né porque essa é a nossa tarefa né é a nossa essência como professoras né a gente persiste no meu caso na alfabetização até que dê certo né e no nosso caso é que nós vamos persistir até que dê certo não tá difícil nunca tá difícil quando a gente escuta as comunidades né é e são diálogos às vezes que são difíceis né comentava aqui com o Edson né Edson ainda vou escutar porque eu eu e o ex-prefeito de Belo Horizonte estivemos do mesmo lado eu não tinha dúvida é no processo eleitoral estadual mas estarmos do mesmo lado eu acho que eu tô inclusive contribuindo ainda mais pra melhorar BH porque a gente tem que ouvir e a partir da escuta a gente tem que resolver as coisas que precisam ser resolvidas né então é isso e a gente precisa sempre batalhar lembro de uma de uma de uma observação de uma professora da UFMG que ela dizia que nós precisamos batalhar por uma cultura democrática cultura democrática não é abstrata só no plano geral na democracia é isso aqui cultura democrática você consolida quando você tem um controle social bem fortalecido quando a população acompanha a política porque quando ela vai acompanhar a política das decisões do seu município ela consegue pressionar consegue avaliar consegue entender as suas necessidades o que é melhor aí a gente fica mais vacinado contra fake news contra negacionismo quando essas coisas estranhas né da turma que defende que a terra é plana não é que a ciência é só uma opinião que quem toma vacina vira jacara tem tudo isso não é então a gente se torna vacinado contra isso então quanto mais você fortalece uma cultura democrática fortalece a participação popular mas a gente vai enfraquecendo essa onda estranha que que está aí tentando nos derrubar mas que nós sobrevivemos nós sobrevivemos né o resultado eleitoral desse ano a nível nacional mostra exatamente isso então são esses os encaminhamentos um minutinho para eu fechar Ederson 30 segundos pode ser 30 segundos então primeiro agradecer a deputada né pela gentileza da audiência pública eu acho que isso foi muito importante essa audiência pública agora nos unifica o centro de saúde eu acho que uma luta em comum vai nos fortalecer deputada presidente do conselho municipal de Belo Horizonte primeira pauta do ano que vem eu acho que tem que ser pautado no conselho municipal essa pauta do centro de saúde porque é uma nova secretária de saúde e um novo prefeito de Belo Horizonte e a gente poderia aproveitar já essa pauta do conselho municipal de Belo Horizonte já fazer um ato das comunidades em frente à secretaria municipal de saúde aonde que fica o conselho em defesa do centro de saúde que acho que é uma pauta em comum de todas e todos primeiro quero agradecer também deputada assessoria jurídica também da deputada que nos assessorou no centro de saúde Maria de Abreu que nós ajuizamos uma ação para a garantia do anexo centro de saúde Maria de Abreu na época na época nós queríamos a construção no mesmo local mas não foi viável mas agora manter como os anexos e tem alguma referência a Vila Maria que foi garantida como anexo que serve que sirva como referência também para os outros os anexos eu acho que é isso e eu acho que deputada além do caminhamento eu acho que seria se for viável a senhora intermediar uma reunião conjunta conjunta desse centro de saúde junto ao prefeito com a sua presença eu acho que seria fundamental também fazer um convite também ao centro de saúde Maria de Abreu para você conhecer também a comunidade na época também apoiou a sua candidatura estivemos juntos junto com os membros do Maria de Abreu esteve junto com você nessa luta que sabemos que era importante a sua reeleição essa casa porque você sempre esteve aqui escutando as comunidades e a população de Belo Horizonte muito obrigado e sucesso na caminhada agradeço muito Ederson farei o pedido ao prefeito o prefeito pessoa que eu conheci pessoalmente recentemente que já nos recebeu em outras demandas nas questões da rede municipal de educação que na época estava em greve então eu e o deputado Rogério Correia estivemos com o prefeito pedindo uma mediação então farei farei esse pedido ao prefeito vamos tentar vamos batalhar pela mediação para que os objetivos da comunidade sejam atendidos que a política existe para isso prestar serviço da população muito obrigada então pelo debate agradecer a todas as mulheres que a sua maioria aqui nessa mesa e nesse auditório também é porque eu registro isso para não invisibilizar e para demonstrar como é que as lutas populares como é que as questões comunitárias são majoritariamente lideradas por mulheres eles invisibilizam muito a gente então por isso que eu destaco a gente com todo respeito aos homens que participaram desse debate que trouxeram as discussões aqui mas a nossa tarefa aqui é ir fazendo a reparação de séculos de opressão às mulheres então vou sempre falar das mulheres e as suas lideranças aqui conosco então muito obrigada a todas e todos que participaram conosco cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados de todos que acompanharam os trabalhos aqui dessa audiência do público presente agradecer ao presidente da comissão deputado João Vitor por agendar essa nossa audiência aos membros da comissão por aprovarem o requerimento dessa audiência determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde gente eu vou explicar para vocês que eu vou sair correto